Queridos amigos e irmãos, o Evangelho de hoje de João capítulo 12 versículo de 44 a 50 diz o seguinte Naquele tempo Jesus levantou a voz e disse Quem crê em mim não é em mim que crê, mas sim naquele que me enviou E quem me vê a mim vê aquele que me enviou E eu vim ao mundo como luz para que todo o que crê em mim não fique nas trevas Se alguém ouve as minhas palavras e não as cumpre, não sou eu que o julgo Pois não vim para condenar o mundo, mas sim para o salvar Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras tem quem o julgue A palavra que eu anunciei, essa é que eu julgará no último dia Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é Que me encarregou do que devo dizer e anunciar E eu bem sei que este seu mandato traz consigo a vida eterna Por isso, as coisas que eu vos anuncio, anuncio-as tal como o Pai as disse a mim Esta passagem encerra o livro dos sinais no Evangelho de João Jesus lança um clamor, um grito que introduz uma declaração sobre a sua identidade Já fez isso na festa dos tabernáculos e no dia mais solene da mesma Aqui falo pela última vez numa espécie de resumo dos temas tratados na primeira parte do Evangelho de João Em primeiro lugar, acreditar em Jesus Vê-lo significa acreditar e ver aquele que o enviou É o tema da unidade O Pai e Jesus são uns, uma só coisa Jesus é o resplendor do Pai Aproxima-o do homem, dá-lhe a conhecer e o comunica-o Em segundo lugar, Jesus é a luz A missão de Jesus é portadora de salvação Em terceiro lugar, o destino do homem joga-se no dilema entre fé e incredulidade O acolhimento ou recusa de Jesus Na escuta ou na não escuta da sua palavra A fé, o acolhimento, a escuta de Jesus salva no homem A incredulidade, a recusa, a não escuta de Jesus condena no homem Jesus não veio para julgar, mas para salvar Será a lei em que os judeus põem toda a confiança que o julgará no último dia Em quarto lugar, a vinda de Jesus, a sua ação e a sua palavra Tinham o único objetivo, comunicar a vida Foi esse o mandamento recebido do Pai Jesus não veio para condenar o mundo Mas a sua palavra e a sua missão realizam automaticamente um juízo E torna-se critério último de verdade e de ação A minha atitude diante de Jesus e da sua palavra Realiza o juízo em relação a mim mesmo, agora e no futuro Na pessoa de Jesus está presente a realidade definitiva E eu devo confrontar-me aqui e agora Com essa realidade Porque é o definitivo que avalia o transitorio É hoje que eu decido o meu destino eterno É hoje que a minha vida está suspensa entre a vida e a morte Entre a luz e as trevas Entre o tudo e o nada Porque é hoje que eu me confronto com Jesus E com a sua palavra E é hoje que tenho de optar O momento presente É sumamente importante Porque é o hoje de Deus Que podemos acolher ou rejeitar Desse acolhimento ou rejeição deriva em consequências eternas O hoje de Deus salvador está personificado em Jesus Hoje o Evangelho de Lucas nasceu para vós Na cidade de Davi um salvador Hoje, alguns anos depois De Jesus na sinagoga de Nazaré Cumpriu-se esta passagem da escritura Que acabais de ouvir Falando para Zaqueu Hoje tenho de ficar na tua casa E ainda hoje a salvação entrou nesta casa E ao ladrão arrependido Hoje estarás comigo no paraíso Hoje é Jesus É a salvação Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e sempre A este hoje de Deus Que é Jesus Deve responder cada homem Com um sim de amor Que é sim a salvação A verdade Sim a vida Sim ao bem Sim a santidade Pai Santo Que enviaste o teu filho ao mundo Não para o condenar Mas para o salvar Faz com que eu Carregado de misérias Jamais perca a confiança E me afaste de ti Triste e desanimado Infunde o teu espírito No mais íntimo De mim mesmo Para que iluminado pela tua luz Ganhe força e coragem Para retomar o caminho As tuas palavras Por vezes são duras Mas sei que com elas Apenas queres recuperar-me E salvar-me Dar-me ajuda Para que não perca A vida eterna Que me preparaste Sei que és benevolente Mesmo quando te mostras severo Por isso Imprime no meu coração Nas palavras do teu filho Para que possa saborear Hoje, amanhã e sempre A tua salvação Santa Gertrudis Faz comparecer a alma Com o amor seu poderoso advogado Diante da verdade E da justiça divina E diz o seguinte Oh verdade Oh justiça divina Como comparecer na vossa presença Eu que estou esmagado Sob o peso da minha iniquidade Sob o fardo Da minha vida que perdi Sob a carga de todas as minhas negligências Não soube fazer valer Infelizmente o tesouro Da fé cristã E da vida espiritual Sei O que vou fazer Tomarei o cálice da salvação No cálice de Jesus Colocá-lo-ei sobre o prato vazio Da verdade e da justiça Por este meio Diz ela Acorrerei a tudo o que me falta Cobrirei todos os meus pecados Este cálice levantará As minhas ruínas Por ele Suprirei E muito além A minha indignidade Oh amor divino Emprestai-me o meu Jesus Vosso real cativo Ele que foi levado por mim De tribunal em tribunal Ele que foi condenado Por mim ter amado E entregado a morte Por minha causa Oh Jesus Amável penhor da minha redenção Vinde portanto comigo Ao juízo Julgai-me Tendes esse direito Mas Vós sois também O meu advogado Para que eu seja justificado Não terei senão Que relatar O que fizeste por mim E o preço pelo qual Me adquiriste Tomaste a minha natureza Afim de que eu não pereça Levastes o fardo Dos meus pecados Morreste por mim Para que eu não morra Da morte eterna Querendo enriquecer-me De méritos Deste-me estudo Julgai-me portanto Na hora da minha morte De acordo com esta inocência E esta pureza Que me conferiste Pagando toda a minha dívida E deixando-vos condenar Em meu lugar Senhor Que nós sabamos agradecer A tua infinita misericórdia E a certeza Que tu vieste Para salvare E não para condenar E Deus abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto